A polícia está fazendo buscas e realizando prisões no esquema de furto de gado. O Divino vai trazer os detalhes. Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Oluares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oluares, Polícia Civil e Polícia Militar atuaram em conjunto, em parceria, e conseguiram desarticular uma organização criminosa que atuava no ramo do furto e receptação de gado. E essa quadrilha, Oluares, contava com a participação de um vereador de água limpa, que é suspeito de participação nesse esquema, e também um funcionário da Agrodefesa, que emitia guias fraudulentas pra tentar conferir aí um ar de ilegalidade pro gado furtado. Essa operação, as investigações, elas começaram a partir da prisão do vereador de água limpa em abril. Nós vamos conversar agora com o Tenente Coronel Fábio Costa, do Batalhão Rural da Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa prisão. Tenente Coronel, boa tarde. Esse vereador foi preso em abril, por qual motivo? É, boa tarde. Na verdade, no dia 26 de abril, foram furtados 24 cabeças de gado, na região rural ali de Horizona. No dia 28, foi localizado essas 24 cabeças, e o vereador estava de posse dessas cabeças de gado. A princípio, pensou que ele tinha comprado de boa fé. Foi conduzido pra delegacia de Horizona, o doutor Bruno fez o procedimento, né, a apreensão dos gados, recuperou e devolveu pro dono, e daí a Polícia Civil começou a trabalhar toda essa investigação em cima dessa quadrilha, né, onde o doutor vai falar mais sobre essa situação. E a Polícia Militar, porque hoje, em Goiás, é integração e compartilhamento de informação. Tudo que o Batalhão Rural pegava de informação, passava pra delegacia de combate a crimes rurais, né. Então, essa integração aí deu certo e hoje conseguiu aí quebrar essa quadrilha, né. Vamos conversar com o delegado daqui a pouquinho, mas só um minutinho, Tenente Coronel. A operação foi deflagrada, foram cumpridos cinco mandados de prisão, também mandados de busca e apreensão. A Polícia Militar participou dessa operação e um dos suspeitos foi preso em flagrante porque estava com arma de fogo. Isso. Igual de falando, toda a ação, do início da ação até o fim, Polícia Militar e Polícia Civil sempre trabalhando juntas. Obrigado pela entrevista. Vou chamar pra mais perto aqui o delegado Arthur Fleury, da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais. Delegado, foram cinco mandados de prisão, né, cumpridos, e quatro de busca e apreensão. Em quais endereços, em quais cidades, como que esse grupo atuava? Bom, como o Coronel disse, essa forma integrada aí entre as forças policiais foi realmente determinante pra gente conseguir recuperar o gado e também chegar nessa associação criminosa, que age da seguinte forma. Eles tinham um servidor da agrodefesa que emitia guias de trânsito de animal falsas. Ele pegava, por exemplo, teve uma mulher que a gente ouviu, que foi usado o nome dela quatro vezes dessas guias por esse servidor. Às vezes, emitindo guia nove horas da noite, que é uma coisa muito estranha, né? Geralmente, gado, as pessoas não transportam gado à noite. E, com isso, a investigação foi afunilando. Chegamos à conclusão que esse vereador, que a princípio era um terceiro de Boa Fé, na verdade, é um dos mandantes, foi ele que pediu pro motorista buscar esse gado na fazenda, ou seja, furtar esse gado, tentou ludibriar a polícia, né? A princípio de não ter todas as informações, mas com a investigação, chegamos à conclusão que ele, junto com várias pessoas, inclusive esse servidor da agrodefesa, estavam associados para justamente cometer crimes, facilificar essas guias e dar ar de legalidade pra esses animais. E agora, com a prisão, cinco prisões, né? Feito na cidade de Horizona, Água Limpa, São Miguel do Passa 4, Agora, com essa prisão, a gente vai conseguir agora realmente saber, estamos verificando todas as guias emitidas por esse servidor, pra saber quais guias são realmente verdadeiras, quais são fraudulentas, e continuar a operação pra chegar em mais integrantes dessa associação criminosa. O vereador e também o servidor da agrodefesa estão entre os presos? Estão entre os presos, prisão temporária de cinco dias, podendo ser, eu posso pedir mais cinco dias, depois a conversão em prisão preventiva, pra gente continuar a investigação, com eles presos, que é importante pra Polícia Civil, pra Polícia Militar, que eles permaneçam presos, pra gente ter paz aí no campo, e também paz nas nossas investigações, não ter nenhum tipo de influência em testemunhas, enfim, em possíveis criminosos. Delegado, vocês já conseguiram levantar, apurar, o prejuízo que esse grupo criminoso causou, desde quando esse grupo atuava? Quantos produtores rurais foram vítimas? Essas informações ainda não posso dizer, porque a investigação continua. Posso dizer que esse primeiro prejuízo foi de 130 mil reais, mas é óbvio que o prejuízo vai ser muito maior, com o levantamento de todas as guias, de todas as vítimas que ainda há dessa associação criminosa. Estava conversando mais cedo com o presidente da agrodefesa, e ele fazendo um alerta para os produtores rurais não fornecerem o login e senha do sistema pra ninguém, nem mesmo pra servidores da agrodefesa. É uma informação pessoal dele que ele tem que guardar só pra ele. É, exatamente. Até a questão de senhas, usar senhas, até pode configurar crime no Código Penal. Então, o produtor rural sempre está atento, porque acaba que se ele passa essa senha e acontece como aconteceu de desencadear uma operação, com certeza ele vai responder também criminalmente. Delegado Arthur Fleury, Tenente-Coronel Fábio Costa, muito obrigado pela entrevista, e a gente continua acompanhando então, Oloares, esse trabalho conjunto da Polícia Civil, da Polícia Militar Goiana, as investigações continuam, porque existe a suspeita de mais gente envolvida aí nesse esquema criminoso. Ou seja, um esquema desse só funciona se tiver ali a participação de servidores públicos, né? E é preciso realmente cortar na própria carne para moralizar isso aí. Obrigado, Divino.